Conhece o carnezinho gostoso? Solta a vieta aí, porra. Era óbvio que eu ia fazer um vídeo comentando essa... Essa pérola. Pra dizer o mínimo, né? Eu já tenho alguns vídeos falando sobre o varejo brasileiro. Quem não assistiu ainda, procurei no canal Varejo Brasileiro. E vamos entender o que que tá acontecendo, por que que o varejo tá caindo absurdamente na bolsa de valores e blá 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 blá. Eu vou começar com uma tangente pra explicar essa situação que a Magazine Luiza tá passando e alguns outros varejistas também estão passando. No marketing, quem estuda marketing já ouviu falar da teoria da cauda longa. A teoria da cauda longa é todo um trabalho que você faz de aquisição de usuário, pós-venda e blá 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 blá. Pra você fidelizar o cliente e aí você vai fazer um investimento inicial de captação e teoricamente, a longo prazo, aquele usuário vai voltar organicamente pra sua loja, pra fazer uma compra. E aí você não tem o custo da aquisição. Então, na teoria, o seu lucro é 100%, porque você não teve um custo de aquisição. Isso pode ser uma teoria válida quando a gente fala de mercados como o americano e alguns outros, que eu nem sei quem é que criou essa teoria da cauda longa e onde que foi, mas provavelmente ele tava analisando um mercado muito mais estável do que o brasileiro. Aqui no Brasil, essa porra não cola. Não existe teoria de cauda longa pra varejo brasileiro. Quem é do marketing de loja e acha que existe essa porra é um imbecil. E eu vou explicar porque que vocês são imbecil. O brasileiro, ele não quer saber se você é a Casas Bahia, se você é a Magalu. Ele quer saber se o produto que ele quer comprar tá barato, irmão. O brasileiro não tem poder de compra pra poder comprar um Galaxy S20 à vista. O Brasil é um dos poucos países do mundo que você parcela em 24 meses no carnezinho gostoso. Você tá de sacanagem? O brasileiro quer saber aonde tá mais barato. Sempre. Se a parcela vai caber no bolso dele. E obviamente que o risco dessa operação de carnê ou de cartão de crédito é altíssimo. Taxa de inadimplência é altíssima. E aí quer mandar essa de carnezinho gostoso? Se vocês forem parar pra ler as linhas miudinhas ali, de quanto que é o juros de um carnezinho gostoso, vocês vão ver lá que beleza que é. Você tá vendendo a alma pro demônio. Você vai pagar duas vezes o valor do produto. Parece financiamento de carro. Mas, como o brasileiro, ele quer consumir, mesmo não tendo dinheiro, acaba caindo nessas pegadinhas. E aí a Luísa Trajano, ela seguiu, provavelmente, o conselho administrativo da Magaludia. Pô, a galera vai receber o auxílio aí do governo. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um apelo pra todo mundo que é nosso cliente. Falar que o crédito tá pré-aprovado. Que isso aí é outra falácia. Crédito pré-aprovado é a mesma coisa que porra nenhuma. Porque você vai ter que fazer análise de crédito do mesmo jeito quando tu chega lá pra fazer o canei, irmão. E aí se você estiver com dívida, a galera vai falar, ó, não foi aceita e tal. Crédito pré-aprovado é uma terminologia só pra dizer assim. Vem, trouxa. Vem aqui que a gente vai analisar a sua situação. E aí se teu risco for muito alto, a gente nega. Se for mediano, a gente bota aqueles jurinhos, né, legal pra você poder pagar em 24 meses no canê. E aí a gente atrai a massa da população que tá querendo gastar o auxílio emergencial. Que deveria ser pra comprar comida, pra emergência e tal. Mas obviamente que você vai querer trocar sua televisão na Magalu. Obviamente. É super interessante, né, comprar uma faquinha, uma panela. Ah, mas o vídeo da Luísa foi só para a base de clientes da Magalu. E depois que... Irmão, esse tipo de vídeo, do jeito que tava, mostra a situação que o varejo tá passando. O varejo não sentiu diretamente o impacto da pandemia nos últimos dois anos. Porque tava todo mundo em casa. E aí o consumo do varejo subiu. Em 2020, o varejo teve pico de venda. Porque todo mundo tava em casa, precisava comprar uma geladeira nova, comprar um sofá, comprar uma cadeira boa, um notebook pra poder trabalhar em casa. Então o varejo, pô, surfou, né, Magalu subindo o foguete na bolsa. Era a queridinha dos Faria Limears. E aí o que aconteceu? Inflação, guerra, desemprego, queda no consumo. Mais um fator importantíssimo. A entrada de novos players. Shopee, Mercado Livre fazendo um puto investimento, ocupando um percentual muito relevante. Amazon aumentando a operação, fazendo altos investimentos. Perceba, Magalu é a empresa tech? Tech? Eu trabalhei com a Magalu. De tech eu não vi nada disso. Os relatores de envio, de venda dos caras é no Excel, irmão. Tem nada de tech. Tech, mas venderam essa imagem. Magalu é a empresa tech. Empresa tech e tal. Pra competir com uma Amazon, não vai competir. É simples assim. E se a Magalu é tech, a Amazon é metaverso, irmão. A Amazon tá anos luz na frente da Magalu. E de qualquer outro varejista brasileiro. Eu concordo com o Luiz Barsi na colocação que varejista brasileiro vai morrer mais cedo ou mais tarde. Porque não dá pra operacionalizar. Não dá. A forma como a Amazon trabalha é muito agressiva pro varejo brasileiro. E até pouco tempo atrás, não existia uma competição, porque o Brasil é muito grande e a logística é muito complicada. Mas a quantidade de investimento que tá sendo feito pelo Mercado Livre, pela Amazon, pela AliExpress, pra melhorar a logística brasileira, tá tirando a barreira de entrada. Hoje a gente tem várias empresas pra prestação de capilaridade de entrega, que era o maior problema do varejo brasileiro. Entregar nos bairros. Principalmente porque a gente tem uma tributação absurda de um estado pra outro. É uma confusão gigantesca. Mas aí quando você pega e tira essas barreiras, você simplifica o processo de capilarização de entrega? Os varejos que são mais bem preparados tecnicamente, estruturalmente, já tem conhecimento de web, domina. E isso não é uma especulação. Se vocês procurarem como é que tá a dominância do mercado varejista brasileiro, Mercado Livre ocupa mais do que a soma dos três posteriores. Então a gente tem Mercado Livre ocupando cerca de 60% do mercado varejista brasileiro. Depois nós vamos ter B2W, Via, Magalu. Mas se você juntar B2W, Magazine e Via, não vai dar Mercado Livre. E aí a gente tem a Amazon subindo pra caramba, a gente tem a Shopee subindo pra caramba. Nós temos ali a Express mandando direto pra China em 5, 10 dias. É impossível o varejista brasileiro sobreviver. A médio e longo prazo, a gente não vai ter mais Magazine Luiza, nem Via, nem B2W. Mesmo com os investidores lá injetando liquidez loucamente e falando que é um puta case na bolsa e tal. E os sardinha vão lá, feliz da vida, comprando Magalu e falando que teve 500% de lucro na Magalu e tal. E aí agora a gente tá vendo aí, ó, 90% de queda, 80 e poucos por cento de queda. E eu acho muito difícil, que a curto, médio prazo, isso vai se reverter. E aí eu tenho que fazer um vídeo pedindo ajuda pro meu público fiel, que ama Magalu, pra fazer o carnezinho gostoso. É uma pérola da internet. Não é à toa que isso viralizou na internet de uma forma que eu nunca vi. Foi um ar de desespero. A Trajano, ela não consegue esconder as preocupações que ela tem. Isso ficou muito evidente. Por favor, vai lá comprar o mais rápido possível. Tô te pedindo se você é cliente Magalu. Então, Magalu, infelizmente, não tem fidelidade de cliente de varejo no Brasil. A população vai comprar onde tá mais barato. Infelizmente, vocês não são os mais baratos. Então, a vida é isso aí, é a vida que segue. Vamos ver qual vai ser o próximo e-commerce aí que vai entrar na dominância. Mas a gente já sabe como é que tá andando essa brincadeira. E qual vai ser o resultado. Se você tá gostando do conteúdo aí, se inscreve no canal. A gente se vê numa próxima. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.